Andei só pela noite Eu tenho um reggae pros cachorros da rua Fui eu andei só pela noite Tudo bem, a vida continua XB mostra pra ela E eu sou seu tempo pra se ter O fogo das levas novas Jogariste onde me adeus Se é uma boca, fé, mania Então maré que eu goste do coração E sem ter um fã, um marinho E na interna da cascada O fogo das levas novas Jogariste onde me adeus E parei quem sabe onde quer chegar Reparei a flor de seu filho Eu te riu, te riu, te riu E na boa noite Ela parou o meu suíço E em teu peito Eu te vou chorar Eu te riu, te riu, te riu, te riu Eu te riu, te riu, te riu, te riu Eu te riu, te riu, te riu, te riu Eu te riu, me adeus Eu te riu, te riu, te riu, te riu Pela noite Tudo bem, a vida continua Uau, uau, uau Uau, uau 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 Jesus demonstra pra ela Mesmo Seu medo nunca ser Um pouco da vida Seu medo nunca Seu medo nunca De onde viajei Seu medo não é Minha história Que meu homem vira em coração O Engenheiro fã Mais bonito E o nariz adiu a data Pobre Desamante na viola Por alguém que Sabe onde é chegar Que o homem É um O 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